Tome, então quer aprender rima igual eu, cê faz osmose Ei, porque é assim que eu faço Na verdade não é mano, porque aqui é sem ironia Cê chega, olha meu flow, cê tem uma aula de rap E de quebra ainda leva uma aula de biologia Ei, agora você vai tomar Tá ligado né meu mano, que aqui é sem ironia O bagulho é louco e agora eu vou te matar Você rimou muito pouco, menos que eu esperaria Então só, lá, relaxa né truta aqui agora Rá, eu venço a disputa, é a placa tectônica A sua situação tá crítico hoje, eu me passei o mar Só que eu não tô nada pacífico Rá, eu venço a disputa, é a placa tectônica Cês é louco, um a zero pra plateia mano Uou, cês tão demais, gratidão Por ordem de rima, cê é a hashtag panela Barulho pra quem gostou Das rimas de pop Não gostou aquela palminha marota Máximo respeito Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de mitola Jurados Três, dois, um Mitola Gargamel, um a zero Mas na verdade o truque vai Outra Daranta tá perdido Daranta tá perdido Ó, disse o topinho, te levanta a mão Cês já sabem né Hã? Quer puxar um? Então vem com a bola em cima, vem com a bola em cima Temos que se acasalhar que o bagulho tá mal frio Onde você está? Batalha da Zil Que se acasalhar que o bagulho tá mal frio Onde você está? Batalha da Zil Que se acasalhar que o bagulho tá mal frio Minha rima incendeia, fazemos um refeito pra você que você é um papo e já ganha uma aldeia Olha só que precisa mais da hora, só que a minha rima incendeia Vamos voltar a falar de mar porque minha rima te baleia Porque tua vida é com som, vou fazer uma construção Hoje cê vai pro caixão, não importa qual que seja o tamanho da tua baleia Hoje cê não cava nada que eu trouxe meu flow arpão E aí, o que que há? Ele já cagou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele já cagou, você vai deixar Até ele, caralho Tipo 3, 2, 1, faço esse rap, bro, sabe quem moleque foi Esse cara já perdeu pra mim porque ele já se matou Cê já entendeu, sua rima é da balaia Ele falou que ele não é pacífico, mas ele nadou e morreu na praia Eu já me entendi, independente é só a burrice Você tá falando um monte de merda, mano, sabe que ficou na minha espice Esse cara que ele nunca tem rap, esse cara que não tem diferença A baleia pode até ser orca e você vai arcar com as consequências Essa que é a realidade, meu duta, cê perdeu aqui na disputa do fim Cê pode até ser mais, sua rima é amar, é horrível que eu já vi Independente, esse cara já perdeu, tá mostrando Independente, meu amigo, cê sabe que cê não enfrentou o oceano Esse cara é o meu local atraso, por isso que agora eu te bato igual taso O que que é o MC de ideia com mente profunda pra MC tal raso? Terceiro! 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 Pela plateia nós já entendeu, vamos lá nos jurados 3, 2, 1 Terceiro! Terceiro! A gente vai fazer esse sinal aqui ó, sem falar. É, não precisa nem falar, você já viu minha mão do alto, ele bota também. Entendedores entenderão. Bate-se cara no track. Bate-se cara no track. Bate-se cara no track. Vamo conseguir criar o caminho. Essa é a realidade, meu amigo, então vem a rima e não se esqueça. Falou de oceano, que de ter água nesse oceano é a mesma coisa que você tem de merda na sua cabeça. Essa aqui é a realidade, agora você perdeu no nível. Água é tipo H2O, cê vê essa tua rima, H2O Rível. Então, já perdeu? Esse cara é rocoroso, dá risada que você fala que a rima não é boa, então não é H orível, é H horroroso. Não é h horrível, você é irrelevante, desculpa pap, você é ignorante, h horrível, h horroroso, hoje o pap veio disfarçado usando a skin do cante, porra, que trocadilho chato mano, de verdade mano que eu carrego o sentimento, um fio de areia que quebrou a opuleta, só não dá pra roubar a opuleta que já perdeu tempo, eu tô ganhando tempo pra caralho, se é verdade, pra matar esses grãos, Crei tanto tempo, carrei tanto tempo, e o Deus do tempo, mora no meu bolso, você sabe mano, que é o Deus do tempo, você percebeu, que o Deus do tempo, mora no seu bolso, e Deus da travada, tá morando no meu, é, eu sou cliente da ideologia, você sabe mano, que esse é o argumento, quem é que a de verdade sabe trabalhar, sabe muito bem que não tem tempo pra perder tempo, e pra ganhar, quanto tempo que cê já cansou de desperdiçar, agora um bagulho você não percebeu, O Deus do tempo é meu senhor, o senhor é Deus, só que você sabe mano, que eu já vim pra te quebrar, você já não entendeu, qual que é o grito do rap, não perdeu nada pro rap, então cê nada vai ganhar, eu só perdi, eu falei que ele não perdeu, tê ali nada pra ganhar, meu amigo, você sabe que você falou demais, então você virou adora e continua, e é nadar, Procurando o Nemo, agora a casa cai, de verdade mano, a verdade sobressai, no peixinho Nemo, eu me identifico, nadando pra caralho, sempre em busca do meu pai, Oi 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 Ei da dogua vai Virar freganes, cê falou de doi, eu vou mudar o flow, ta na hora de moto, ahimed balies Esse galera agora ta peneo aqui pra mim, é por isso que na rima causa o fim Esse cara marca o aço, é porque eu fiz o flow música coral E como Nemo, você só fez papel de palhaço Você sabe mano, ele é preposente Ele vai arcar, ele não é diferente Eu sou o pai do Nemo, tô procurando meu filho Porra, vim na batalha da Viu, olha ele na minha frente Eu sou seu filho aonde, louco do caralho, filmando na improvisada Realmente mano, eu também assisti Nemo Assistindo Nemo eu aprendi uma parada E agora mano, essa parada que eu aprendi Eu faço questão de compartilhar com a rapaziada Eu tenho que nadar, muito esperto pra não parar dentro de um aquário de mimada Oh! Hadou quem? Raul, show com quem? Ataca Hadou quem? E o espermete? Cê é louco, alguém matou alguém agora Agora já é Que parada é sinistro Cê é louco mano Quem começou foi o Pato Chama o Pato Pode chamar Atenção na votação Vota pra um só, consciente, justo e correto Faz barulho com vontade Barulho pra quem gostou das rimas do PAP Ok, captei Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de Mitola Bem parecido, vamos com jurados, né? Jurados em 3, 2, 1 Gargamel para a próxima vez Muito barulho pro PAP Mitola Gargamel E agora meu mano Marcos, monstro